A cozinha comunitária governador Alberto Tavares Silva, localizada na Universidade Estadual Campos Pirajá, é uma obra do governo federal em parceria com o governo do estado. No espaço, serão atendidas diariamente 350 pessoas, entre alunos, funcionários e também a comunidade local, com refeições a preço acessível. Oferecer comida de qualidade a baixo custo realmente é uma grande obra. Muitas vezes nós ficamos esperando obras faraônicas, obras com muito concreto e a gente descuida da importância de obras desta natureza. Então imagine 400 pessoas, algumas delas alimentadas gratuitamente, como é o caso dos alunos de programas sociais e também ao custo de R$ 2,00 para a sociedade e para alunos e servidores aqui. Os estudantes que possuem o auxílio alimentação continuarão com benefício. O secretário de Estado da Assistência Social e Cidadania, deputado estadual Zé Santana, destacou a importância da cozinha. A cozinha comunitária vem preencher um vazio e concretizar um sonho dos alunos da UESP, principalmente aqueles que são, na sua grande maioria, mais necessitados, de terem um restaurante popular dentro da própria universidade, onde eles vão ter acesso à alimentação por um valor simbólico, custo de R$ 2,00. E mais do que isso, é importante salientar que isso não é restrito aos alunos da UESP. Esse restaurante tem uma frente para a rua normal, onde a população carente, necessitada de um modo em geral, também tem acesso a essa mesma alimentação de qualidade com esse mesmo custo de R$ 2,00. O reitor da Universidade Estadual Nouga Cardoso, diz que a cozinha é um avanço relacionado à alimentação digna e igual para todos. Você ter dentro da universidade a possibilidade de fornecer uma alimentação saudável à comunidade acadêmica é parte daquilo que nós pretendemos na gestão de dar aos estudantes uma assistência estudantil, uma condição de que ele possa, ao sentar-se na cadeira, no banco escolar, ter as condições de assimilar o conhecimento e se formar bem.